Bom, essa falácia de afirmação do consequente, vocês têm que, dos silogismos hipotéticos, vocês têm que prestar bem atenção nessa falácia, porque essa é uma falácia essencial para entender o raciocínio do Popper, que a gente vai ver a partir de sexta-feira. Então, é assim, se chove, a rua fica molhada, a rua está molhada, logo choveu. É um tipo de falácia, nós estamos afirmando o consequente. Tem outras falácias, eu vou dar exemplos hoje variados de muitas falácias e a gente vai tentar localizar algumas em seguida. A outra que a gente já tinha comentado na aula passada, que vamos repetir aqui, é post hoc ergo propter hoc. O que quer dizer essa expressão em latim mesmo? Às vezes, ela é abreviada em sua post hoc. O que é? Desculpa, você como é que chama mesmo? Você que falou alguma coisa? Não? Quem que falou? Fala. Depois disso, logo por causa disso. Depois disso, logo por causa disso. Então, passei embaixo da escada ontem, fui reprovada hoje. Vamos ver um raciocínio um pouco mais elaborado em relação a essa, um exemplo um pouco mais elaborado desse tipo de falácia. Lê para mim esse segundo exemplo. Cada vez mais jovens estão frequentando colégios e universidades hoje em dia. Ao mesmo tempo, há mais incidência de delinquência juvenil e uso de drogas. Isso prova que os jovens estão sendo corrompidos pela escola. Por que que isso é uma falácia? Porque não tem relação causal. Como não tem relação causal. E que tipo de relação causal, falsamente causal, o autor dessa frase estabelece? É uma temporal, né? Quer dizer, acontece isso e acontece aquilo. Logo, aquilo é decorrência disso. Esse tipo de falácia é extremamente comum. É interessante a gente ver esses exemplos porque a gente observa no dia a dia as pessoas fazendo esse tipo de erro de lógica. Fazendo associações entre coisas que não são associadas simplesmente porque elas se sucedem no tempo. Então, a mente humana e, sobretudo, em particular, nosso sistema, chamado nosso sistema automático, né? Que é o sistema com o qual a gente reage a maior parte do tempo, a maior parte da vida, né? Esse sistema estabelece ligações que não tem realmente nenhum sentido do ponto de vista causal, né? E por isso incorre nessas falácias. Então, vocês vão encontrar raciocínios desse tipo em casa, entre colegas, entre os professores, das pessoas com quem vocês convivem. Vamos, novamente, focalizar um silogismo hipotético. Então, se chove, P, a rua fica molhada, Q. Que raciocínios válidos eu posso extrair a partir daí? De um lado, o modus ponens, choveu, logo a rua ficou molhada. De outro lado, o modus tollens, a rua não está molhada, logo não choveu. Isso é um silogismo. Essas duas conclusões são válidas, né? Essas duas formas de silogismo, a partir da premissa maior, são corretas, né? Do ponto de vista lógico. Que conclusões erradas eu poderia extrair dessa mesma premissa maior? Se está molhada, é porque choveu. Certo. A rua está molhada, logo choveu, afirmação do consequente. Que outra premissa errada eu poderia extrair daí? A negação do antecedente. Exatamente. A negação do antecedente. Não choveu, logo a rua não está molhada. Esse é o exemplo mais fácil de perceber a bobagem que se faz no raciocínio, a falta de validade do raciocínio. Os exemplos mais usáveis, mais corriqueiros, são mais difíceis de perceber. Mas, ainda assim, são exemplos de erros que as pessoas realmente cometem do ponto de vista estritamente lógico. Lembrem da questão do exercício. Não ainda do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da conexão que se dá entre as premissas, de tal forma a justificar a conclusão. Então, de todos os raciocínios, talvez esse seja o mais importante. Para vocês, mais diretamente relacionado, o que a gente vai ver em seguida. Haveria paz na Terra hoje se as pessoas tentassem comunicar-se umas com as outras, mas elas não o fazem. Então, alguém fez essa afirmação. Que raciocínio válido eu posso extrair dessa afirmação? Então, aqui já é uma afirmação mais elaborada. Ela não tem a forma canônica, vamos dizer, a forma mais clássica desse tipo de silogismo. Primeiro, a gente vai atrás da premissa que é condicional. E assim a gente reordena a premissa maior. Então, se as pessoas tentassem comunicar-se umas com as outras, P, haveria paz na Terra hoje. Então, se vocês repararam, aquela primeira afirmação ali foi invertida, para ficar bem com a cara do silogismo hipotético. Frequentemente, a gente só consegue perceber se há algum problema lógico, se a gente escreve as coisas. Então, vamos escrever para entender. Bom, o que eu posso concluir daí? Dois argumentos válidos possíveis. O modus ponens, quer dizer, as pessoas tentam se comunicar, portanto existe paz. Ou o modus ponens, não existe paz, portanto não existe comunicação entre as pessoas. A aula passada, um de vocês perguntou o seguinte, mas se eu pusesse C e somente C, quem foi que falou isso? Você, Paulo? Então, aí é um pouco diferente. E nós vamos chegar lá. O que nós estamos raciocinando no começo é com um raciocínio desse tipo. Se isso, aquilo. Bom, isso significa que a cláusula do C, ela é suficiente para gerar o quê? Que o P é suficiente para gerar o quê? O quê, desculpe, a consequente. Nós depois vamos ver uma circunstância em que essa causa é suficiente e necessária, necessária ou apenas necessária e não suficiente. E a gente sofistica um pouco esse raciocínio. Mas, por enquanto, é isso aí. Está bem entendido isso daí? A gente pode prosseguir? Então, aqui eu saí do exemplo da rua molhada. Mas o exemplo para gravar assim na cabeça, melhor é o da rua molhada mesmo. Bom, então aqui nós vamos a outro tipo de falácia, que é a falácia da composição. Lê para a gente esse primeiro exemplo. Um carro usa menos petroquímicos e causa menos poluição que um ônibus. Portanto, carros são menos prejudiciais ao meio ambiente do que ônibus. Tá. Qual o problema com esse raciocínio? O problema é o plural. É. Realmente, se fosse um carro só, você não teria problema com a validade do argumento. Ele quer dizer carros como um coletivo. Um coletivo. Mas aí não seria um problema lógico? Seria um problema de... Não. É um problema lógico mesmo, porque você está dizendo que o que vale para o todo, o que vale para as partes, vale para o todo. Então, lê o segundo exemplo. Átomos não são visíveis a olho nu. Os humanos são feitos de átomos. Portanto, os humanos são invisíveis a olho nu. Então, é a mesma coisa, mesma ideia. Às vezes, se diz que a economia, a teoria, a ciência econômica, comete uma falácia de composição. Por que se diz isso? Os agentes, individualmente, podem ser racionais. Uma multidão não age de uma forma necessariamente racional. Então, é isso que seria a falácia de composição. Bom, se tem a falácia da composição, também tem a falácia da divisão, que é a falácia contrária. Lê para mim essa frase. Formigas podem destruir uma árvore. Portanto, esta formiga pode destruir esta árvore. Tá. Por que isso é falacioso? Evidentemente que, coitadinha de uma formiga, não tem esse poder todo. Mas, um conjunto de formigas tem, né? Vamos ver um outro exemplo aqui. Lê para a gente. A bola é azul. Portanto, os átomos que a compõem são também azuis. Certo. Que a compõem também são azuis. É a mesma ideia, né? Lê para a gente. Uma célula viva é material orgânico. Portanto, os elementos químicos que compõem a célula devem ser também material orgânico. Tá. O que é uma falácia da divisão? Os componentes da célula, né? Não são necessariamente iguais à célula. Então, portanto, é divisão. O que vale para o conjunto, para o conjunto de formigas, para a bola como um conjunto, não vale necessariamente para os componentes desse conjunto. Então, é o contrário do paradoxo da falácia de composição. O argumento, a falácia formal mais importante, né? É essa falácia do meio não distribuído. Nós tínhamos um exemplo no exercício. E é uma falácia também que vocês podem perceber com uma certa frequência que as pessoas incorrem nela. Lê esse exemplo para mim. O islamismo baseia-se na fé. O cristianismo baseia-se na fé. Portanto, não seria o islamismo uma forma de cristianismo? Por que que isso é falácia? Vocês percebem que, quando começam os exemplos concretos, por que que se caminhou em direção à lógica formal? Porque as palavras atrapalham um pouco. Bom, são tudo, né? Não teria sentido a gente pensar em lógica se não fosse pensar nas palavras, nos raciocínios que as pessoas fazem no dia a dia com palavras. Mas, de alguma forma, elas atrapalham, porque elas atenuam. Então, a conclusão não é, islamismo igual ao cristianismo, mas não seria o islamismo uma forma de cristianismo? Você poderia pegar outros elementos comuns entre islamismo e cristianismo. Por exemplo, são religiões em que há preocupação com a pobreza. Ambas as religiões. Mas, isso não vem ao caso. Se a gente se concentrar na questão da forma, a gente percebe que essa forma, ela é, ela leva, como se chama em inglês, misleading. Ela causa mal entendidos. Ela causa conclusões, ela provoca conclusões erradas. O outro exemplo é interessante. Lê, então, para a gente. Todos os argumentos com meios não distribuídos são maus argumentos. Este é um mau argumento. Portanto, este argumento tem um meio não distribuído. Qual é o termo médio aí nesse silogismo? Mau argumento. Mau argumento, certo? Então, as premissas não justificam, esse é um silogismo categórico, as premissas não justificam essa conclusão. Mais uma vez, dá para pensar em teoria dos conjuntos. Às vezes, é mais fácil na cabeça da gente, a gente pensar nos conjuntos e olha. Maus argumentos têm várias formas de maus argumentos. Uma forma é com meio não distribuído, mas nem todas as formas têm. Mas foi um exemplo adiloso, porque usou o próprio termo, o próprio conceito para construir um silogismo. Agora, uma falácia interessante, que é a falácia do non-sector. Esse indivíduo aí, eu conheci graças às aulas de lógica, quando eu comecei a pensar em dar umas aulas de lógica, porque, nunca tinha ouvido falar antes, mas ele tem um livro do século XVI, sei lá o quê, chamado Tratado da Terra do Brasil. Chama Pedro de Magalhães Gândal. E nesse livro, ele chegou à seguinte conclusão. Os índios falam numa língua que não tem F, L, nem R. Portanto, não tem fé, nem lei, nem rei. Então, essa era uma grande conclusão que se chegar, que aqui o autor chegou, em relação aos índios brasileiros, aos indígenas, daí a necessidade de colonizar, de catequizar, enfim, de dar um pouco de fé, de lei e de rei para essa gente inculta. Então, essa foi a reação. Esse é um bom exemplo de non-sector. Lembra que eu falei para vocês? Para vocês, diante de uma afirmação qualquer, tentar esgotar as outras possíveis falácias, e se não conseguisse, então, chegar a essa... Vamos dizer... É possível concluir que é um non-sector. O non-sector é aquilo que se diz uma falácia material. Aí você já está entrando, não é uma falácia formal como meio não distribuído, aí você já está entrando no conteúdo do raciocínio de alguma forma. Qual a ligação que tem entre a premissa e a conclusão? Nenhuma, ou pelo menos uma conclusão absurda. A gente vai ver alguns exemplos que vocês vão me ajudar a decifrar o que são esses exemplos e vão... E a gente vai ver outros exemplos de non-sector. A aula passada, eu não consegui chegar ao fim dos slides, mas naquele final de slides tinha outros falácias materiais que podem ajudar a gente a decifrar ou fazer essa classificação aqui. Bom, generalização apressada. O nome está dizendo, é uma falácia em que você generaliza indevidamente, a partir da observação de casos particulares. Lê para a gente os dois exemplos. É Thales, é. Thales, que pertence ao Partido X, é corrupto. Portanto, todo Partido X é corrupto. E o segundo exemplo? Meus vizinhos de porta ganharam na loteria, portanto, devo comprar bilhetes de loteria. Por que que aqui é uma generalização? São duas generalizações apressadas. Se o vizinho ganhou, não necessariamente você vai ganhar também. E o fato de Thales ser corrupto, não quer dizer que todo partido seja corrupto. Então, aqui, vocês veem que essas falas aí, essas frases, já estão mais perto do nosso cotidiano, né? Então, a segunda, por exemplo, olha, a sorte está na vizinhança. Então, deixa eu jogar na loteria, porque eu tenho chance de ganhar, já que meu vizinho ganhou também. A de cima também. Olha, esse cara é corrupto, portanto, todo partido é corrupto. Não parece um problema de indução? É um problema de indução. Sim, você tem razão. Você parte do singular. Isso, claro. Você parte do singular. Seria diferente se eu dissesse, todo partido X é corrupto. Aí, mesmo assim, você teria um problema da divisão. Você não poderia dizer que o deputado necessariamente, ou o Thales necessariamente é corrupto, só porque ele pertence a um partido corrupto. No nosso raciocínio com todos esses casos que a gente lê no jornal, todos os dias a gente está chegando à conclusão que a humanidade inteira é corrupta. Portanto, se alguém fizer uma afirmação desse tipo, ninguém não vai se colocar muito em dúvida a certeza da conclusão. Um outro tipo de falácia material se chama petição de princípio. Em inglês, o termo usado para isso é begging the question. Quer dizer, supor, na verdade, supor a pergunta, a resposta, aliás. Então, lê para mim esse exemplo. A Bíblia é a voz de Deus. Da voz de Deus ninguém pode duvidar. Portanto, não se pode duvidar da Bíblia. Tem uma classificação toda desses tipos de falácia. Lê o outro exemplo. Os dois outros. Alguém pode ajudar a esclarecer por que esses raciocínios são falácias? Ele está falando, por exemplo, se você institui a pena de morte, você supõe que o crime seja desencorajado. Certo. Exatamente. Está supondo que pena de morte necessariamente desencoraja crime violento, como muita gente acredita e é um resultado extremamente discutível. Mas, independentemente disso, quer dizer, você tem aí implícito um raciocínio que simplesmente reforça a conclusão que você já havia chegado. Sem, antes de mais nada. Então, você tem uma petição de princípio. Quer dizer, você está invocando um princípio para justificar o seu raciocínio. No caso, por exemplo, no terceiro exemplo, fica muito claro que você tem um tipo de raciocínio que também chama de raciocínio circular. A alma é simples porque é imortal, ela é imortal porque ela é simples. Então, o raciocínio circular. É assim porque é assim. Enfim, você está... Não existe um argumento propriamente dito. Você está simplesmente supondo a resposta. Você está invocando um princípio que é mais alto de todos. Mais uma vez, quando você chega nos exemplos concretos, as coisas começam a não ficar tão clarividentes quando se encaram, quando se observam os exemplos mais clássicos. E por isso que a lógica, como eu já disse, evoluiu na direção da lógica formal. Porque você já começa a entrar em coisas... Bom, mas... Puxa vida, mas a gente pode duvidar da Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus, realmente. Começa a entrar no mérito das questões que são invocadas aí pelas afirmações. Quando a lógica deveria ser mais neutra nesse sentido. Então, as palavras têm conotações. E podem induzir a raciocínios mais complicados, pelo menos. Conclusões mais complicadas. Mas, nos três exemplos, está claro que existe um princípio que está sendo invocado aí. E que, simplesmente, a gente tem que acreditar. Independentemente de ser correto ou não ser correto. Nessa primeira, não parece que é uma questão de autoridade? Como ele é uma autoridade, eu não posso ir contra a sua autoridade. É, você está dizendo que a Bíblia é uma autoridade. Agora, quem está dizendo isso, pode estar fazendo um argumento de autoridade também. Possivelmente, esteja fazendo. Um pastor no seu público dizendo, olha, isso é assim. E vocês não coloquem em questão. Por exemplo, a primeira na estrutura, não seria uma falácia? Não, é uma falácia. Tanto quanto a segunda ou a terceira. O que você está dizendo? Olha, é a voz de Deus, porque é. E, portanto, da voz de Deus, não se pode duvidar. Isso que é o princípio que está sendo invocado. Agora, é mais complexo de analisar isso do que as falácias formais do meio não distribuído, por exemplo. Não é tão simples assim de perceber a falácia. E há controvérsias também em relação a esse tipo de falácia. O argumento de autoridade, a primeira que sugere um argumento de autoridade, você está dizendo, olha, a Bíblia é a voz de Deus. Então, você está dizendo que existe autoridade na Bíblia. O segundo, existe uma... Como você pode perceber, é só uma proposição, certo? Não tem o conjunto do raciocínio. Uma parte das vezes, quando a gente fala, a gente não fala. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é... A gente só fala, Sócrates é mortal. É mais ou menos essa conclusão. Mas o princípio que está invocado aqui, é o princípio de que a pena de morte desencoraja o crime violento. Então, poderia ser assim, a pena de morte desencoraja o crime violento. Logo devemos instituí-lo entre nós. Legenda por Sônia Ruberti